Vamos analisar o Bitcoin e mercados. O Bitcoin que foi até a casa dos 29.200 dólares, corrigiu até os 27.500 e está de volta agora aí nos 28.500 numa zona importante de resistência que eu vou comentar para vocês na análise de hoje. Então vamos dar uma olhada em tudo isso, não se esqueça aí, primeira coisa importantíssima, se você está acompanhando o canal há mais tempo, já vai aqui embaixo do vídeo, aqui agora mesmo, aperta esse botãozinho de like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos e também se inscreva se você não está inscrito, ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade aí e update do Bitcoin. Lembrando que semana que vem vai ter mais live trade aí, tá pessoal? Estou querendo aprimorar esse live trade aí e potencialmente fazer cada vez mais vezes, talvez mais vezes por semana, depende mais aí da audiência de vocês, quanto mais a gente vai assistindo aqui o canal, mais eu vou estar fazendo conteúdos com certeza. E também tentem participar aí de membros ou de estornar VIP do canal, que eu acho bem importante, eu vou estar atualizando de forma mais frequente aí os membros aqui do canal, postei vídeo ontem de manhã, ontem à noite, hoje de manhã também, tá? Então é bem importante, se você está realmente sério em relação ao Bitcoin, aconselho você a se tornar aí membro do canal aqui André Faut, beleza? Vou deixar o link aqui também abaixo aí na descrição do vídeo para você, também você pode se tornar membro VIP também, tá? Que é 100% gratuito para quem é afiliado aí das corretoras que eu estou aqui usando para operar também aqui, beleza? Então, vamos falar primeiro aqui antes, cara, falar sobre a SP500, você acha importante começar com isso no vídeo? A SP500 está subindo hoje, no dia que o PCI aqui, né, saiu muito bem aqui abaixo do esperado, tá? Então saiu hoje aqui a divulgação do PCI, vou mostrar para vocês aqui, ó, então saiu 0.3, 4.6 aqui no PCI Index, né, e 0.3 aqui no Core PCI, mês sobre mês aqui. Então, um sinal bom, né, os mercados comemorando essa melhora aí do principal indicador aí de inflação que o Fed mais gosta de olhar. Isso aí fez os mercados aí realmente a subirem, né? Mas na minha opinião, pessoal, tem que tomar bastante cuidado aí, porque eu não acho que o problema da inflação será contido tão facilmente, tá? Eu acho que muito dificilmente o Fed vai conseguir conter a inflação e retornar ela para a casa de 2%, tá? Eu acho que é praticamente impossível isso acontecer, eu acho que não tem caminho de volta mais para a inflação de 2% lá nos Estados Unidos, tá? Essa que é a realidade, acredite se você quiser, tá? Mas esses são estudos que eu estou fazendo aí, beleza? E, na minha opinião, pessoal, a gente está aí fazendo aquela pernada aí de alta, né, ainda está numa região de importância aqui, né, tentando, a SP500 sentando esse dia aqui e tentando subir o máximo possível, porque quando vier esse pivô do Fed, na minha opinião, eu acho que grandes chances aí da gente ter uma pernada grande de baixa para a SP500, e é o que eu estou esperando, eu não mudei a minha opinião, tá? Continuo com essa mesma opinião que estou falando para vocês de coração aberto e não faço isso para causar medo em ninguém, eu perco dinheiro falando isso, pessoal, tá? Porque eu quero ser honesto aqui com vocês, de fato, tá? Seria muito mais interessante para mim, para o meu canal aqui, né, falar que eu estou bullish, que o Bitcoin vai lá para a região dos 40 mil dólares e que todo mundo vai ganhar dinheiro e vamos todos viver no mundo de paz e amor, mas não vejo isso acontecendo aqui, tá? Eu acho que quem quiser surfar essa tendência aí, acho que vale a pena, eu fiz bons longs, bons shorts com o Bitcoin, estou operando aqui em cima desses pontos de liquidação e falhas, ineficiências do mercado, tá? Esse é o foco do meu canal, estou buscando aqui sempre ineficiências do mercado, né, os probleminhas que encontro no mercado para poder tirar proveito e lucrar, tá bom? Eu não estou aqui torcendo para o Bitcoin subir ou cair, tá? É basicamente isso, mas eu estou sim acreditando que para o macro vamos ter uma pernada de baixa ainda e eu estou tentando proteger o meu capital o máximo possível, tá? Então já vendi Bitcoin nessa região dos 28 mil dólares, né, e vou vender aqui na região que eu vou comentar para vocês daqui a pouco mais diante aqui no vídeo, tá? Mas para mim a SP500 aí está buscando, eu acho difícil passar essa região dos 4.200 pontos, tá? Vamos ver, né, mas se passar aqui, pessoal, acho que não vai ir muito longe não, tá bom? Estou acompanhando essas zonas de resistência aqui agora, mas a SP500 não tem muito que eu posso falar para vocês, né? O que eu acho importante acompanhar também é o que o DXY, esse sim, eu acho que é fundamental que você olhar, aqui no curto prazo aqui, olhando aqui os gráficos de 4 horas, a gente pode ver que aqui nessa região tem esse risco aqui do DXY fazer esse fundinho duplo, tá? Então é importante ficar de olho nisso aqui, né, isso aqui poderia fazer o DXY retornar para essa casa aqui próxima, vamos ver aqui onde vai ser esse alvo desse fundo duplo, caso realmente tome a forma, ser essa região aqui dos 104, né, 104 pontos, né? E aqui também temos um outro fundo duplo maior aqui que é importante ficar atento, caso isso aqui tome a forma, realmente o DXY pode voltar a subir muito forte, tá? Eu não estou tão otimista aqui, né, tão bullish no DXY como eu estava antes, né, nessa região aqui, mas é importante ficar de olho nisso aqui, sabe? Se a gente conseguir, se o DXY começar a romper isso aqui para cima, essa zona aqui dos 105 de novo, cara, a gente vai fazer esse fundo duplo aqui, na minha opinião, isso pode levar o DXY para casa dos 109, aí conforme eu comentei para vocês nas últimas análises, tá? Então, isso não está descartado, né? E eu acho que o FED, sim, vai cada vez mais, vai tentar apertar o máximo possível, até o ponto de quebrar tudo e a gente ir para um caminho de recessão, tá? Eu acho que a S&P 500 com certeza vai performar muito mal e o Bitcoin, ele só conseguiria realmente performar muito bem na recessão, né? Se a narrativa toda aí do dólar, né, realmente dos bancos, a liquidez dos bancos irem para o dólar, para o Bitcoin, eu acho que isso não vai acontecer, tá bom? Para mim, o sistema PONS aí vai continuar a perdurar por mais tempo e esse jogo do Bitcoin não vai ser uma corrida de 100 metros, vai ser uma longa maratona aí que a gente vai ter que estar fazendo. Eu estou protegendo a minha capital para comprar, tentar me expor aí na minha banca de trade aí, em regiões mais abaixo, eu acredito que o Bitcoin pode sim retestar o fundo lá que a gente teve na região dos 15 mil dólares, né? Daí, se for testar, eu acho que não sei se segura não, pessoal. Não tenho uma convicção que aquilo foi um fundo de fato do Bitcoin, tá bom? Essa aqui é a minha opinião. Comente aí abaixo se você concorda ou não, se você acha que eu estou louco, realmente fundo do Bitcoin foi ou não. Se você quiser, eu posso fazer um vídeo sobre isso, explicando só por que eu não acredito nisso. Eu acho que o que a gente teve nessa década aí, tá? Só deixando parênteses para você explicar. O que a gente teve nessa década que o Bitcoin subiu, isso é o lá de 1 dólar para 69 mil dólares, pessoal, é algo que foi uma expansão monetária muito grande, tá? Agora a gente está em uma época de forte contração monetária e eu acho que vai ser difícil o Bitcoin agora, ele conseguir ter força assim para subir e buscar aí a região dos 100 mil dólares nesse momento, tá? Acho que a gente vai ter sim, ter uma forte contração e isso vai levar o Bitcoin a sofrer junto, tá bom? Então, toda a expansão monetária aconteceu nessa última década, tem que pensar atenção porque não é o que a confusão que o pessoal faz é essa aqui com o Bitcoin, tá? Vou mostrar para vocês aqui exatamente o que o pessoal faz a confusão, tá? Porque eu acho importante aqui até, eu acho um ponto crucial aqui. Vamos puxar o gráfico aqui, mensal aqui do Bitcoin. O pessoal fala, ah, o Bitcoin está repetindo o que ele fez nos últimos ciclos aqui. Então, temos aqui mais uma nova... Como é que chama agora? Esqueci o nome, tá? Até um pouco... Perdi o foco aqui do vídeo, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui. Então, basicamente, o Bitcoin está tendo aqui um outro halving, vai ter um outro halving de 2024 e vai fazer mais... Já buscou um suporte que vai continuar essa subida de alta, enfim. Cara, tudo isso aqui aconteceu, tudo isso aqui aconteceu, tá? Dentro de um cenário aqui, pós-recessão, expansão monetária, tá? Agora, a gente está tendo uma contração monetária muito grande, tá? E o Bitcoin nunca fez um topo duplo ali, como vocês viram aqui nessa região, tá? Então, tome muito cuidado com o narrativo aqui. Agora, a gente vai repetir o que nem os outros ciclos. Aqui, subimos, o que nem os outros ciclos. Vamos subir, subir e agora vamos subir de novo. Cara, eu acho que não, tá? Eu acho que após uma forte correção, após essa recessão, acho que sim, a gente pode buscar uma nova pernada para o Bitcoin, mas antes disso, eu não estou muito otimista, não, pensando em boom market, tá bom? Então, se você não entendeu, comente abaixo, que eu terei o prazer de explicar para vocês aí o que eu acho, o que eu penso sobre isso, né? Mas vamos olhar aqui, então, agora sim, o Bitcoin no curto prazo, cara. Se eu baixar aqui, então, o tempo gráfico. Na verdade, eu vou entrar aqui, primeiro, eu vou comentar para vocês aqui no gráfico mensal, cara. Isso aqui é importante comentar um ponto aqui para vocês, que eu acho que você tem que prestar atenção. Só antes de mais nada de continuar aqui essa análise de Bitcoin, pessoal, não esqueça aqui, vou deixar para vocês o link aqui abaixo, para vocês criarem aqui a conta na OKEx, tá? Que também está apoiando aqui meu canal para fazer cada vez mais conteúdos. Então, cria essa conta ali, muito fácil. Tá? O link na descrição é um comentário fixado aqui. Opera, então, como profissional nas maiores corretoras de cripto. Tem muita liquidez lá para você operar. Muito fácil, vou fazer o tutorial muito em breve aqui no canal. Tem o aplicativo deles aí que eu estou testando, que é muito bacana mesmo. Não tem portal por Web3, você pode usar lá a DeFi. Tudo de forma descentralizada, sem ter que depositar na corretora. Tem o Earn também, renda passiva. Muita coisa que você pode fazer lá também, Cop Trade, Robô de Trade. Aconselho você conhecer a OKEx e tem até 10 mil dólares de bônus aí, só de margem para você operar na corretora. Também tem mais 10 mil de prêmios aí que você pode pegar. Se você baixar o aplicativo, criar a conta aqui com o link do canal, baixar o aplicativo, você já concorre a esse Mystery Box aí, tá? Com uma das contas que eu criei de teste ali, eu ganhei 20 dólares no Mystery Box. Então, acho que você pode pelo menos testar aí e ver se você gosta, beleza? Então, vamos olhar aqui o Bitcoin, baixar o tempo gráfico aqui. Vamos puxar primeiro o de 4 horas aqui, pessoal. Não, desculpa. Vamos puxar o mensal aqui, eu perdi o fio aqui da meada. Vamos lá. O mensal, cara, é o seguinte, ó. Onde vai ter resistência aqui para o Bitcoin, na minha opinião, por esse fechamento desse mês aqui nessa região? Na minha opinião, aqui agora, a gente está aqui testando essa resistência lá de, ó, aqui de 2020, ó. A gente tem aqui um fechamento mensal nessa região. Caso a gente conseguir fechar o mensal acima disso aqui, ó, pessoal, eu acho que a próxima resistência no mensal seria essa zona aqui dos 31 mil e 500 dólares, tá? Que essa zona aqui também, inclusive, se a gente puxar aqui Fibonacci desse topo aqui fundo, ver se eu consigo fazer isso aqui. Só um momentinho. Um pouquinho que a minha internet está dando uns bugzinhos aqui agora, eu tenho que tentar arrumar aqui só um pouquinho. Então, Fibonacci, vamos lá, aqui desse topo, aqui esse fundo, essa região aqui de meia a um oito, aqui próximo dos 31 mil dólares, ó, pessoal. Então, tem que puxar exatamente aqui, tá? O gráfico de vocês aí seria essa zona aqui com esse fundo, seria a região dos 31 mil dólares aqui, seria uma zona, na minha opinião, de forte resistência, que é o meia a um oito dessa última pernada aqui para o Bitcoin, tá? Então, tome um cuidado se a gente conseguir, não conseguir ter força para ficar acima dessa região dos 31 mil dólares. Eu acho que sim, a gente pode fazer um fundo mais baixo do Bitcoin, isso aqui não está descartado, tá bom, pessoal? Então, esse é um ponto que eu quero comentar para vocês e também é um ponto que eu gostaria também de olho para realizar e vender Bitcoin da minha banca aí de trade, tá? Aqui estão as corretoras, tá bom? Então, já vendi na região dos 25 lá, porque eu acabei não conseguindo comprar essa mesma porção na região dos 19 e vendi de novo na região dos 28 e vou vender aqui agora na região dos 31 e acho que após isso aí, pessoal, vou esperar ver como o mercado vai se comportar, não vou ter mais o que fazer em relação a trade spot no Bitcoin, tá bom? Eu estou aqui tentando proteger o meu capital, mas vamos olhar aqui então, no curto prazo, o que o Bitcoin está fazendo, tá? E aqui, pessoal, não tem muito o que eu posso dizer para vocês, é uma lateralização e busca de liquidez, tá? Aqui o Bitcoin está em uma região que até parece, parece que está parecendo ter uma zona aqui de distribuição como o Bitcoin está se comportando, tá? Mas na minha opinião, isso aqui tem que tomar bastante cuidado porque vai depender muito do curto prazo como o mercado vai se comportar, tá? Mas essa zona aqui, isso aqui está me parecendo muito como um padrão aqui de distribuição nessa zona e como a gente está operando isso aqui, né? Quem está acompanhando o canal aqui há mais tempo e está vendo, a gente está operando basicamente buscando os pontos de liquidação, né? Pontos que têm liquidez para a gente buscar entradas e saídas das posições, né? Então, uma das ferramentas que a gente está usando aqui no canal é o High Block. Como vocês podem ver aqui, ó, eu consegui fazer um lindo short nessa região dos 29.200 dólares. Quem está acompanhando o canal aqui viu a live aqui, eu abri esse short na live na meia-noite aqui mostrando para vocês shortando o Bitcoin. Realizei esse short na região dos 27.500 dólares, exatamente onde o Bitcoin foi buscar liquidez aqui também na BitMEX. Aqui já voltei com long de novo nessa zona, né? E potencialmente fechar esse long aqui pelo menos aqui nessa região aqui dos 28.750 dólares, porque essa é uma zona aqui, pessoal, se a gente puxar aqui, ó, essa última pernadinha que o Bitcoin fez, é uma zona de resistência aqui. Se a gente puxar desse topo aqui, ó, fundo, o Bitcoin testando aqui essa zona aí, ó, de meia-noite, né? Então, onde o Bitcoin está aqui agora. Então, para mim, é um ponto que já realizei boa parte nessa região aqui, ó, desse indicador, nessa zoninha aqui, nesse aqui, na verdade, né? E estou tentando realizar aqui o resto desse trade nessa zona aqui. Você vai pegar, eu acho que sim, que o Bitcoin vai subir aqui para essa zona aqui dos 28.750 dólares, porque a gente tem aqui, então, basicamente o sentimento bastante bullish, né? Muita, muito suporte aqui entrando para o Bitcoin, ó, nessa região. E também o open interest subindo muito forte com o long short ratio caindo, tá? Então, o Bitcoin tem, sim, espaço para subir. Eu acho que, com certeza, que pode buscar... Com certeza, não. Boas chances de buscar essa zona aqui do que eu comentei para vocês aqui dos 27.750 dólares. E, por que não, essa zona aqui dos 29.400 dólares, né? Que a gente também tem liquidez aqui no Highblock, olhando sete dias aqui na Binance. A gente pode ver que tem liquidez aqui nessa zona aqui dos 27.500 dólares aqui para o Bitcoin. Eu vou dar um zoom nessa zona aqui, acho que é importante vocês dar uma olhada. Aqui, ó, exatamente na região dos 29.500 dólares, tá? Então, o Bitcoin poderia voltar nessa zona, pegar essa liquidez aqui ainda, tá? Então, eu estou aqui bullish no curto prazo com o Bitcoin, até pelo menos a região aí dos 28.750 dólares. Que eu acho que ele poderia tentar fazer essa busca de liquidez aqui. Então, para mim, a análise técnica aqui vai ser bem complicada, tá? Acho que quem está operando aqui usando a análise técnica, na minha opinião, está muito ferrado, tá? O Bitcoin extremamente manipulado. Essa manipulação, como eu mostrei para vocês, acontecendo aqui na live do canal. Essa manipulação dos 29.200 dólares. Então, quem não está acompanhando esses pontos de liquidação aí, pessoal, está perdido aqui, não sabe o que está fazendo o Bitcoin, tá? Só no canal aqui, nesse canal aqui do YouTube, você vai ter essa precisão aqui para operar Bitcoin, beleza? Então, caros, eu acho que basicamente o que eu tenho para vocês é isso. Outro ponto importante aqui, ó, que eu comentei também para os membros do canal, que acho que vale a pena vocês buscarem cada vez mais aí, ficar de olho, são esses pontos de ineficiência do mercado aqui, tá? Que é o foco aqui do meu objetivo, a forma que eu gosto de operar aqui é buscar ineficiência do mercado. Aqui a gente pode ver aqui no Trade Lite também, são regiões de desequilíbrio aqui de oferta e demanda, tá? Então, duas zonas aqui que formou esses desequilíbrios, né? Por isso que aqui eu fui, então, realizando esse long aqui do Bitcoin nessas regiões, que é uma ineficiência aqui de venda nessa região, tá? Então, o Bitcoin costuma testar, retestar essas regiões aqui, para você configurar isso aqui, basta você botar aqui Footprint Plus Clusters e aqui embaixo também botar Imbalance, né? Imbalance de compra e venda, eu boto sempre 1000%, ou seja, tem mais... Aqui tinha mais ordem, 10 vezes mais ordem de venda do que de compra, então o Bitcoin volta a subir aqui para poder, obviamente, as instituições tentarem vender no melhor local possível, tá? E elas vendem sempre para sardinhas que estão comprando aí, né? Bitcoin sendo estopadas e liquidadas. Então, para mim, esse indicador aqui, esse indicador junto com o indicador aqui da Highblock é impressionante. Então, eu uso praticamente três indicadores para olhar a liquidez. Quatro, na verdade, aqui tem a Vesco também, que eu estou usando aqui agora recentemente no canal, que mostra que tem liquidez na região aqui dos 29.100 dólares, tá? Esse indicador, inclusive, a gente compartilha ele também no grupo VIP do Discord, aconselho você a olhar. Quem não está olhando esses indicadores, pessoal, está perdido no mercado, não sabe o que está acontecendo, tá? De fato, especialmente lateralização, não tem como operar o Bitcoin de outra forma, tá? Eu já tentei de tudo aqui. Se você buscar fazer dessa forma que eu mostrei para você, você vai ganhar dinheiro com o Bitcoin, tá bom? Então, eu acho que é importante isso. Pontos de liquidação também, ficar de olho aqui nos indicadores de sentimento, eu acho importante. Agora, o Bitcoin continua, está bastante bullish no curtíssimo prazo aqui, na minha opinião, tá bom? Então, caras, eu acho que basicamente é isso que eu tenho para vocês aqui. Tentei mostrar um pouco disso, mas eu acho que nas lives aí eu vou tentar detalhar um pouco mais essas ferramentas aqui, como eu estou usando. Se você tiver alguma pergunta, comente aqui abaixo. Tente participar do grupo VIP, porque eu estou respondendo perguntas de todo mundo. Se você tiver uma pergunta específica para mim, de mercado, Bitcoin, o que você está fazendo, se quiser analise alguma altcoin ali, vai lá no grupo VIP, que eu vou ter o prazer de ajudar todo mundo que estiver participando desse grupo, beleza? E tudo mais é isso, pessoal. Vamos ver se o Bitcoin vai buscar essa região aqui dos 28.700 dólares, por que não essa zona aqui dos 29.500 aqui, que tem essa linha de tendência aqui em cima, tá? A gente está formando um megafone aqui também para o Bitcoin, um megafonezinho para o Bitcoin aqui, que você pode acompanhar essa formação. Esse padrão aqui também, nessa região aqui, é um padrãozinho também, que ele é, de certa forma, bullish também, tá? Então, vamos acompanhar. Também no diário é uma bandeirinha aqui, a bandeirinha de alta para o Bitcoin aqui no diário. Vamos ver se o Bitcoin vai ter forças para romper essa zona dos 29.200 dólares e buscar o patamar da zona dos 31.500 dólares, que eu acho bem possível. É onde você está interessado, então, em realizar e vender no spot Bitcoin, tá bom? Para proteger o capital. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like aí. Se inscreva no canal se você está inscrito, ative as notificações. E a gente se vê, então, em breve para mais análises. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho